Música 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 A minha mulher, eu te amo E o amor profundo A nossa mulher, eu te amo A minha mulher, eu te amo A minha mulher, eu te amo E eu te amo O que é isso? Amém. 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 Espanha-se! 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 É o mesmo planeta Raiar corregador Vem meu Deus Espanha-se! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Amém. 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 Amém.